Dois homens de Ipuyuna morreram no início da noite desse domingo 26 de junho. Eric Vitor, de 18 anos, e Amaury Barbosa, de 40, morreram depois que o carro em que eles estavam um Astra, de cor prata, com placas de Ipuyuna, se chocar de frente contra uma carreta. A morte de ambos foi atestada pelo médico do SAMU que esteve no local e encontrou os dois corpos sob o veículo tombado. O acidente aconteceu no quilômetro 82 da BR-459, já próximo ao município de Congonhal. Segundo o corpo de bombeiros, o motorista da carreta contou que o automóvel, que era dirigido por Amaury, realizava ultrapassagem no local de faixa contínua, e ao avistar a carreta teria tentado desviar, não conseguindo e chocando contra ela, rodando na pista, indo parar para fora do asfalto. No automóvel, três ocupantes. Além das duas vítimas fatais de Ipuyuna, o terceiro homem de 31 anos foi socorrido e encaminhado, lúcido, para o hospital em Pouso Alegre, mas com queixas de dores na barriga. Ele mesmo teria contado a populares que estavam no local que os amigos decidiram de última hora irem passear em Congonhal. O motorista do veículo de carga de 49 anos não ficou ferido. A carreta que ele dirigia no sentido de Congonhal para Ipuyuna estava carregada com materiais recicláveis e seguia de Fortaleza Ceará para São Carlos, no interior de São Paulo. do carro. Amém.